A água para o consumo chegará com menos regularidade às cidades de Maputo, Matola e Distrito de Boan a partir desta terça-feira, segundo deu a conhecer a empresa Águas da Região de Maputo. Em causa, está o facto da barragem dos pequenos libumbos não ter reservas suficientes. Neste sentido, aconselha-se aos consumidores a utilizarem a água de forma mais racional.